Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Sampaio Correia e Ceará Terceira rodada do grupo E da Copa do Nordeste de 2016 O Sampaio, que é o primeiro colocado com 6 pontos, linde vitória em casa, 2x0 no Vitória da Conquista Encara aí o atual campeão Ceará, que é o segundo colocado com 3 pontos e vem de goleada, 5x0 no Flamengo do Piauí Jogaço de dois gigantes do Nordeste e o Sampaio já saiu jogando por aqui Se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos da Copa do Nordeste e muito mais E lá vem a equipe do Sampaio, tem que estar trocada de passos, o Ceará está com ela Guilherme Biteco, para Serginho, lá vem o Vozão O time do Sampaio jogando em casa, se ganhar vai para 9 pontos, fica bem tranquilo aí pensando em uma classificação O passo por aqui, tranquilo, Jean no gol Léo Rodrigues, toca aqui para o Edgar, lá vem o time do Sampaio, de pé em pé Sampaio que está 100%, dois jogos, duas vitórias Edgar dominou, puxou para o meio, vai bater para o gol Bateu para o gol, bateu para fora, quase, quase o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Sampaio Puxou para o meio, foi abrindo, foi clareando a jogada, encheu a bomba Mas é apenas tiro de meta para o Ceará Fernando Santos, domina, tentou o passe A bola chegou em Edgar, quem sabe um belo lance, vai em Caramacasa, Edgar, tocou no meio, a cabeçada Salve o goleiro do Ceará, que incrível Que defesa incrível, quase o primeiro gol do Sampaio por aqui Alfredo cobrou para o Edgar, Léo Rodrigues dominou, tentou escapar de Fernandinho E acaba o primeiro tempo, Sampaio corre a zero, Ceará também zero E o Ceará já saiu jogando Pessoal, peço a todos aí, por favor, deixe o like aqui do vídeo Para ajudar na divulgação para aqui os vídeos da Copa do Neste Continuando em fotos aqui no canal Serginho nominou, tocou para o Alex Amado Batida, firme, Jean Cabem o Ceará, corta por aqui Bola lá na frente, Pedro de cara, aperta a marcação A bola vai sobrar aqui com o Assisinho Assisinho lançou o Alex Amado Tentou ganhar, aqui não conseguiu Luiz Otávio Tomou o tranco, perdeu para aquele armité Com o Alex Amado, rolou para o Serginho Vai bater para o gol Gol Vai Ceará É rapaz É o atual campeão É o gol do Ceará Apertou e insistiu Tem um goleiro lá atrás que pede milagres E no ataque a bola sobrou para o Serginho Que encheu o pé Para abrir o placar por aqui Colocaram o bolsão na frente Ó, lindo passe de letra aqui para o Serginho Que encheu o pé É, Jean, dessa vez não deu para você Sampaio 0 Ceará 1 É, Sampaio Agora vai ter que vir para cima Tem que vir para cima aí para conseguir o gol de empate Bola lançada na frente para a Júlia Mas vai sair fácil, fácil pela linha de fundo Everson Everson preferecer jogando aqui com o Charles Na boa Toca para a direita aqui para o Thiago O Cametá O Cametá vem trazendo Tentou escapar Escapou bem Mela a bola para o Serginho Quem sabe um belo lance O Serginho dominou Tocou de letra Vamos que vamos Vamos que vamos Mas deixou a bola sair 41 no segundo tempo Ceará vai vencer No fora de casa a equipe do Sampaio Thiago Carvalho Serginho Serginho domina Espera a aproximação dos companheiros Tentou dar sequência no lance Corta o time do Sampaio Já estamos aqui nos acréscimos Guilherme Biteco Biteco dominou Vem trazendo o Ceará para o ataque Deu um drible Vem trazendo a marcação Que aí entrou dentro da área Quem sabe um belo lance Mandou o cruzamento A bola explode Rasga a zaga do Sampaio E acaba o jogo por aqui Sampaio correr a 0 Ceará 1 E é isso aí galera Mais um grande jogo Da Copa do Nordeste Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva aqui agora Para começar os próximos vídeos Da Copa do Nordeste Campeonato Maranhense Campeonato Cearense E muito mais E é isso aí galera O canal de game 18 Tá aqui O melhor time é o seu Tchau 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 Tchau